O dia de hoje, a armadilha de areia. Astros convidados, Jen Clayton, Joe and Harry. Continue, fale. Eu não sei o que está vendo comigo. Nem todos são bonecos. Só porque sua mãe carrega seus amiguinhos dramaticamente com os talados de... Eu soube que vocês conheciam George McKay muito bem, não é? Bem, nós o conhecemos numa venda de terras. Se é a isso que está se revendo. O que pensava dele? Eu o odiaba. Nossa. Eu o odiaba.